Curitiba teve uma semana muito agitada no tênis para todas as categorias. Entre os dias 8 e 16 de julho, o clube curitibano recebeu tenistas e infantos juvenis de 13 países para o Curitibano International Junior Cup, torneio internacional G5 para categorias de 8 a 18 anos. Já no Santa Mônica Clube de Campo, entre os dias 7 e 9, os tenistas de classe disputaram mais uma etapa do Circuito Paranaense de Duplas. Os torneios de duplas vêm conquistando os tenistas de todo o estado. Mais uma vez aqui no Santa Mônica. Santa Mônica sempre nos recebendo muito bem e os tenistas sempre gostando de jogar aqui. E assim, torneio de duplas, né? Quando tem mais, junta mais pessoas, fica mais gostoso de jogar. Então já são 4 pessoas, já não fica aquela coisa meio sisuda assim, já é uma coisa mais descontraída. Então, torneio de dupla, o pessoal curte bastante jogar. PC, a gente está tendo um torneio de duplas, que faz parte do Circuito de Duplas, a gente está aqui no Santa Mônica. Mas no estado todo tem promoção de torneio de duplas? Legal, boa essa pergunta. O estado está começando a curtir um pouco mais a dupla. Até o final da próxima semana vai acontecer uma etapa em Maringá. Em Foz do Iguaçu e região ali o pessoal já está começando a jogar mais duplas. Então os torneios de duplas, que se jogavam bastante em Curitiba, já estão começando a jogar em todas as regiões do Paraná. Isso é legal porque aí o ranking já começa a ter uma evolução, ter mais volume de tenistas ranqueados. Então, para a gente entender, o torneio de duplas, os jogadores em duplas também contam pontos para o ranking, não só para o torneio, não só para o Circuito. Exatamente. Então a federação criou um ranking específico de duplas, que não fica restrito somente à capital. Ele é o ranking estadual que vai pegar o torneio que vai acontecer em Maringá e vai pontuar no mesmo ranking. Maringá vai ter o Interclubes, que está sendo promovido pela federação. E no Interclubes de Maringá também tem as duplas. Esse circuito já dá um aquecimento para essas duplas participarem lá em Maringá? Também. O pessoal usa bastante os torneios de duplas aqui para sentir, tem uma prévia do que vai ser o entrosamento lá em Maringá. Usa-se bastante para treinar. Os clubes orientam seus tenistas a entrarem nos torneios de duplas que antecedem Maringá, o Interclubes, para fazer essa experiência mesmo. Até de repente para testar, de repente o clube tem lá a sua equipe que tem mais que dois jogadores para fazer os testes de entrosamento. Então é muito importante. Aliás, Maringá está chegando e é um evento que reúne o tenista de classe de todo o estado do Paraná. Deve estar todo mundo bem ansioso para a chegada desse evento. Está tudo em alvoroço aqui, o estado como um todo. A gente que está dentro da federação recebe bastante os questionamentos de como vai ser e assim por aí vai. Então o pessoal está todo aguardando bastante, ansioso para iniciar a Maringá que é uma grande festa como todo ano. O circuito de duplas tem muito a agradecer à empresa Touché, que sempre apoiou e valorizou o esporte. Marcelo, a Touché é uma amiga do tênis, vamos dizer assim, especialmente de duplas. Como é que surgiu a história da Touché com o esporte? Bom, desde que eu resolvi patrocinar os torneios, não de tênis, às vezes até alguma coisa de futebol, que eu quero sempre a Touché envolvida no esporte. maneira de agregar pessoas, famílias, enfim, meu próprio filho jogando. Então a maneira que eu vi de, principalmente no torneio de duplas, né, trazer as pessoas para poder, enfim, confraternizar, jogarem e sentirem bem nesse torneio. Qual que é a importância de ter associado a sua marca ao esporte? Aí eu vejo principalmente no lado do bem-estar, né, tá no esporte e a marca também vista como uma incentivadora, né, tanto de crianças, de adolescentes, senhoras, senhores e até avós que jogam nesse torneio, né. E para a Touché eu acho muito importante porque o esporte associado à marca, eu acho que é uma coisa que engrandece, que os dois é uma troca simultânea, é uma simbiose entre as duas, né, tanto para o esporte como para a marca. Então sempre que eu puder, estarei apoiando, estarei, né, incentivando que esse torneio nunca acabe, né, se depender da Touché, né. O jogo de duplas é estimulante e descontraído. Os tenistas vibram mais. Um ajuda o outro, um motiva o outro. Quanto maior a afinidade entre os atletas, melhor. Luciana, vocês estão no tênis há quanto tempo? Estamos no tênis há uns 10 anos. Dupla, estamos há uns 7 anos, né, Patrícia? Então, vocês começaram a jogar e já tiveram afinidade e conheceram o jogo em dupla juntos praticamente. Sim, juntas. Eu, com a gente, convidei primeiro a Lu, no que a gente iniciou. Daí, todo esse tempo a gente faz todo o torneio e a gente treina juntas. Tem uma coisa da dupla que é bem legal para quem está jogando, que a possibilidade de comemorar, de trocar informação, muda o jogo isso? Sim, com certeza. Quando você joga há bastante tempo, você passa a conhecer muito o que está incomodando, qual é o ponto forte da sua parceira. E acho que nós temos muito bem isso, essa afinidade de uma conhecer a outra, uma se comunicar muito bem com a outra. Não tem tempo ruim. É sempre que tem torneio de dupla, vocês estão juntas. Sempre, sempre, sempre. E, às vezes, quando uma não pode por algum compromisso, às vezes a outra nem entra. A gente sempre faz juntas. Bom, então, indo para casa com o troféu do torneio de dupla, sinal que a coisa foi bem. O que você pode falar sobre o torneio? Foi bem, né, João? Foi bem organizado. A gente estava em dúvida porque foi nosso primeiro torneio de federação, né? Então, a gente tinha a menor ideia. E nosso professor falou, não, vai na quinta classe, que acho que vocês têm um jogo bom para essa classe. A gente arriscou e levamos sorte. Então, essa coisa de jogar em dupla e participando de um torneio é uma motivação também para continuar, né? Levando o troféu para casa. Sim, com certeza. Agora a gente vai participar também do torneio de duplas do Interclubs Estadual lá em Maringá. E isso a gente consegue trazer mais um troféuzinho. Quanto tempo vocês estão jogando juntos para ter entrosamento para participar de torneio? Cerca de dois anos, dois anos e meio, acho que a gente começou a jogar junto e começou a se entrosar. Quando a gente encaixou o jogo, a gente não parou mais de jogar junto. Enquanto no circuito de duplas o clima era de descontração, no Curitibano International Junior Cup, os atletas estavam focados nos preciosos pontos do ranking mundial e sul-americano. Eric, mais uma vez o clube curitibano recebendo um evento de grande porte, um ITF trazido pela CBT. Queria que você falasse quantos atletas estão participando do evento. Oi, então. No total do evento são 380 atletas, tá? Entre 8 e 18 anos, né? As categorias 14 e 16 anos valem pontos para o ranking sul-americano de tênis. E a categoria de 18 anos vale pontos para o ranking mundial de tênis. É gente do mundo todo que está aí representando? Isso. A cor são 12 países, principalmente da América do Sul, né? Alguns países da Europa também, temos alguns representantes, mas a maioria é da América do Sul. Importante, né, para os tenistas brasileiros, principalmente os tenistas aqui de Curitiba, de poder vivenciar um momento como esse, né? Sim, é uma oportunidade para que eles possam também fazer pontos no ranking mundial, que vai permitir que eles possam competir em torneios de nível internacional fora do país. Eric, do Curitibano tem quantos atletas participando do torneio? No total são quase 50 atletas participando, entre 8 e 18 anos. Esses atletas que jogam o torneio internacional, eles costumam se enfrentar em outras quadras, em outros países? Se conhecem de alguma forma? Sim, a grande maioria se conhece, né? Então, a nível sul-americano é bem comum que eles façam o mesmo circuito, então eles rodam de uma cidade para outra, dentro de um mesmo período de época, de tempo, de semana. Então, existe um torneio que acontece em uma cidade em uma semana, na semana seguinte em outra cidade e, geralmente, é o mesmo grupo que joga. Então, eles jogam em uma cidade uma semana, na semana seguinte na próxima cidade. Então, para eles é até um desafio, né? Tornar o seu desempenho cada vez melhor, porque eles sabem o que eles vão encontrar. Sim, muitas vezes você acaba encontrando até o mesmo adversário. Você joga com o adversário uma semana em um torneio e na semana seguinte acaba encontrando novamente com ele. Certamente, para os tenistas do clube, foi um momento muito especial. Jogar em casa faz toda a diferença. Matheus, para você que é do clube, como é que você se sente recebendo um torneio desse porte dentro de casa? Eu me sinto muito bem. Eu acho que o clube é uma boa iniciativa do clube, trazer essas pessoas de todo o Brasil e do mundo para jogar aqui e traz uma confiança mais para a gente. Você teve uma preparação específica para esse torneio? Como é que você vem no seu treinamento? Sim, ultimamente a gente tem treinado bastante para essas giras de torneios que a gente está fazendo agora, né? Londrina. Esse torneio aqui agora em Uberlândia. E estamos seguindo o fim agora, estamos indo bem nos torneios. A equipe do Uruguai veio trazendo tenistas iniciantes em torneios internacionais e também aqueles que brigam por cada ponto no ranking mundial. Para o treinador, além de experimentar responsabilidades muito diferentes daquelas do seu cotidiano, a participação em torneios ITF no Brasil é oportunidade também de aprendizado. Diego, mobilizar a sua equipe no Uruguai e vir participar desse torneio tem uma importância não só experimental, como pela pontuação no ranking mundial também, né? Seguramente. A categoria de 18 anos tem uma pontuação a nível mundial que é similar ao ATP Tour. Daí, a estrutura de 12, 14 e 16 anos é uma competição sud-americana. Nós estamos próximos relativamente do Uruguai, quer dizer, o sul do Brasil. Para vocês, isso facilitou a participação, a vinda com um grupo grande? São quantos atletas? Ajuda, ajuda. A gente traz 14 meninos, daí, a ser muito mais econômico por proximidade, permitiu a gente pegar o ônibus e trazer todo mundo para aqui. Alguns meninos que não têm muita experiência internacional, pegaram uma boa troca de dinheiro para poder vir para aqui. Daí, se ficasse muito mais longe, é impossível trazer tantos meninos aqui. Aqui a gente tem tido muita evolução dos meninos a partir de 8, 9, 10 anos com o play and stay, com as bolas diferentes. Queria que você falasse um pouco do Uruguai nessa questão do play and stay. O que você viu aqui? O que você pretende aproveitar também lá? Aqui na Londrina, semana passada, tive um torneio igual que aqui. E a gente percebeu o torneio de bola laranja. Eu gostei muito, muito, muito. Os meninos conseguem trocar muita bola. A velocidade da bola é muito mais devagar que a normal. Daí, eles têm muito, muito mais tempo para trabalhar a sua técnica. Na Uruguai, infelizmente, só se trabalha e se faz escolinha com essas bolas, mas não tem uma estrutura de torneio e competição com bolas laranjas e vermelhas. Só com boa verde, menores de 10 anos, mas o treinamento é bom, mas a competição daqui eu gostei muito. Você é um técnico que está trabalhando no Uruguai, mas na verdade você é argentino. A Argentina e o Brasil têm uma proximidade nessa parte técnica. Como é que você leva isso para o Uruguai? O Uruguai tem uma boa estrutura de treinadores, mas é mais pequeno. Na Argentina tem 300 academias de tênis, tem 5 mil garotos jogando tênis. Na Uruguai é muito mais pequeno e tem muito mais dificuldade para se capacitar a gente. Daí, a gente está tentando trazer treinadores de fora, capacitar os treinadores da Uruguai. O problema da Uruguai é que tem muito poucos jogadores jogando fora da Uruguai. E a experiência internacional dos treinadores é mais difícil de conseguir. Por isso a gente tenta trazer treinadores com experiência, tentando transmitir aos treinadores locais a experiência internacional. A organização de um torneio deste porte precisa ser perfeita. Quadras para treinos, chaves de jogos, logística, arbitragem, enfim, todos os detalhes que ficam por conta do chefe da arbitragem. Esse campeonato é válido pela Federação Internacional de Tênis, também pela Confederação Sul-Americana de Tênis, pela Federação Paranaense e Confederação Brasileira. É um campeonato no qual reúne mais de 400 tênistas de 14 países. E a importância da arbitragem se baseia no sentido que nós somos responsáveis por toda a parte de organização, confecção de chaves, programação de jogos, toda a parte burocrática do evento em si. no qual a gente tenta atender todos os tênistas da mesma forma, os jogadores de vários países, então a gente tenta manter um padrão de trabalho. Quais as necessidades desses tênistas? Exigem recursos, exigem condições técnicas de quadra? Como é que é feita essa escolha? A estrutura de um torneio é muito importante. É exigido um número mínimo de quadras, dependendo do número de inscritos que você tem. Você tem que ter toda uma estrutura pronta no clube para poder atender esses tênistas. Na verdade, são os seus clientes. Você tem mais de 200, 300 tênistas competindo. Você precisa ter restaurantes, rede hoteleira, quadras para treino, vestiários. Quer dizer, há toda uma logística envolvida no qual os clubes bem estruturados acabam conseguindo receber bem os seus jogadores. Assim como a cidade, você vê Curitiba como um ponto favorável para a escolha? Eu já vim trabalhar algumas vezes em Curitiba aqui e de maneira, posso dizer, de maneira segura que o Clube Curitibano é um dos melhores clubes do Brasil. É uma estrutura excepcional para bem receber os seus sinistas. E a cidade de Curitiba está de parabéns. Também é uma cidade muito, muito legal. O pessoal gosta muito de jogar aqui pelo clima, pela toda parte de logística, aeroporto, hotéis. Então, realmente, a cidade de Curitiba está de parabéns. Acompanhe tudo o que acontece no Tênis do Paraná pelo site da Federação Paranaense, fpt.com.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto